Um homem casado, pai de três filhos, que é pra casa depois de um dia inteiro de trabalho, é morto em um gravíssimo acidente na rodovia dos Minérios. Esse é o problema dos acidentes de trânsito. As pessoas têm história, as pessoas têm as suas famílias. É o tipo de morte que ela é intempestiva, que ela não deveria acontecer. A motocicleta dele foi atingida por uma BMW, um veículo de luxo, pesado. Segundo testemunhas, o veículo estaria em altíssima velocidade. É só você ver como ficou o carro depois de uma batida com uma moto, bem destruído também. Teve gente que chegou a cogitar 150 km por hora. E olha o povo aqui revoltado com a situação. A batida foi tão morte que a moto pegou fogo no meio da rua. E uma pessoa morreu. Veja. A imagem é forte. Logo depois da batida, a moto pegou fogo. O motociclista morreu na hora. Luiz Castro Stresser, de 48 anos. Era casado e tinha três filhos. A vítima tinha acabado de sair do trabalho, que fica aproximadamente 500 metros deste ponto onde aconteceu o acidente. De moto, ele veio até esse supermercado comprar alguns produtos para almoçar com a família. A esposa e a filha estavam em casa esperando. Quando ele veio para atravessar a Rodovia dos Minérios, para ir sentido Curitiba, ele foi atingido pelo veículo, que de acordo com as testemunhas, estava na contramão e em alta velocidade. O motorista que conduzia o BMW é bem conhecido na cidade de Rio Branco do Sul. Essa mulher, que prefere não se identificar, sabe quem é o rapaz e viu quando ele deixou o local sem prestar socorro à vítima. Ele subiu já fazendo, sabe, um racha e só subiu e já voltou de volta. Foi quando ele pegou o rapaz aqui. Estava acima da velocidade. O pior de tudo é que ele estava aqui seguro pelos piás ali. Só que ele falou que ele tinha umas costas quentes, coisa e tal. E daí um outro carro chegou aqui, um Celta Prata, catou ele e levou. Tinha mais dois dentro do carro. Fugiu do local, na frente de todo mundo. O motorista foi embora, mas o carro ficou. A população revoltada descontou a raiva depredando o veículo. O carro, que já estava amassado por causa do acidente, ficou ainda mais danificado. Faz tempo que ele participa de racha. Faz tempo. Ele tem um carro rebaixado e por isso acho que ele se aparece demais. Eu até comentei, se vocês vão quebrar o carro, por que não amarraram o cara? Porque na verdade devia ter amarrado o cara. Só que a polícia demorou a chegar. A Denilson é cunhado de Luiz. Estava em uma chácara, perto de onde aconteceu o acidente. O rapaz foi avisado da tragédia pela irmã, esposa da vítima. Quando chegou aqui, só constatou que era mesmo cunhado caído no asfalto. Minha irmã, a esposa dele me ligou, acabou me ligando, falando que tinha acontecido esse caso. Eu tinha que vir embora, vir embora às pressas, esperando o marido para almoçar. Eu que estava com o almoço feito, já esperando ele. Daí ele recebeu uma notícia dessa. O irresponsável causa tragédias. O irresponsável interfere em vidas. O irresponsável no trânsito, ele é assassino. Numa cidade do tamanho do Rio Branco do Sul, quem é que não vai saber quem é o motorista de uma BMW roxa? E as pessoas são claras em dizer, sim, ele estava em alta velocidade, sim, ele estava na contramão, sim, ele disse que tinha influência, sim, ele correu do local, não prestou socorro, matou uma pessoa. Para mim, pode ser quem quer que seja. Se é irresponsável, aqui vai ser exposto. Porque existe a possibilidade, e ela é enorme, de que ele estivesse participando de um racha, que é um crime de trânsito, não é só uma infração, é um crime. Aí só tem agravante na história. Participar de racha, muito provavelmente, há omissão de socorro. E como é que a população não vai ficar revoltada? Esse homem saiu do trabalho, estava indo buscar umas comprinhas, para ir para casa, para baixar os filhos, para estar junto com a esposa, para poder, no fim de semana, aproveitar depois de tanto cansaço, ao se entregar na sua labuta diária. Como é que a população não vai se revoltar? Ainda mais com camaradas, segundo as testemunhas, vamos lá, saindo do carro e dizendo que com ele não acontecia nada, porque ele tinha a costa quente. A costas quentes é o caramba! É o caramba! As coisas estão mudando nesse país. Gente que tem grana, que tem poder, está começando a pagar também. Pode ser que no meio do caminho eu consiga uma manobra, mas a exposição já é feita e começa a pagar. E a gente tem que torcer para deixar de ser o país da impunidade. O carrão dele de luxo, cheio de estrutura, tem um monte de airbag, airbag e cortina, com ele não acontece nada. Com ele não acontece absolutamente nada. A polícia sabe quem é. Sabe. Há câmeras de segurança no local e o outro veículo que provavelmente participava do racha. Cadê? Tudo isso tem que ser esclarecido o mais rápido possível. Nossa, eu tenho uma raiva quando eu falo assim, você não sabe quem eu sou. É um assassino de trânsito. Você sabe quem você é? Um assassino de trânsito. Você sabe com quem você está falando? Não sei. Nem quero saber. Eu estou falando com um assassino de trânsito. É só isso que você é para mim. Mais nada. Não me interessa o teu sobrenome, não me interessa o teu tipo sanguíneo. Nada. Para mim me interessa que você é um assassino de trânsito. E você tem que pagar por isso. Ainda mais pela omissão de socorro. Sete horas e quarenta e cinco minutos agora. Ah, mas ele vai... Ah, por que eu não estou na hora no lugar desse? O camarada fala isso. Ah! Sempre pela polícia, né? Sempre pela legalidade. A polícia vai pegar. Vai dar certo. A polícia vai pegar. E essa família tem que ser indenizada. Pelo resto da vida, esses filhos vão ter que ser sustentados por esse camarada. Já que ele é tão bonzão assim, já que ele é tão rico assim, já que ele é tão influente assim, então ele pague o resto da vida por essa família. Um homem casado, pai de três filhos, que é para casa depois de um dia inteiro de trabalho, é morto em um gravíssimo acidente na rodovia dos Minérios. Esse é o problema dos acidentes de trânsito. As pessoas têm história. As pessoas têm as suas famílias. É o tipo de morte que ela é intempestiva, que ela não deveria acontecer. A motocicleta dele foi atingida por uma BMW. Um veículo de luxo, pesado. Segundo testemunhas, o veículo estaria em altíssima velocidade. É só você ver como ficou o carro depois de uma batida com uma moto. Bem destruído também. Teve gente que chegou a cogitar 150 km por hora. E olha o povo aqui revoltado, com a situação. A batida foi tão morte que a moto pegou fogo no meio da rua. E uma pessoa morreu. Veja. A imagem é forte. Logo depois da batida, a moto pegou fogo. O motociclista morreu na hora. Luiz Castro Stresser, de 48 anos. Era casado e tinha três filhos. A vítima tinha acabado de sair do trabalho que fica aproximadamente 500 metros deste ponto onde aconteceu o acidente. De moto, ele veio até esse supermercado comprar alguns produtos para almoçar com a família. A esposa e a filha estavam em casa esperando. Quando ele veio para atravessar a rodovia dos minérios para ir sentido Curitiba, ele foi atingido pelo veículo que, de acordo com as testemunhas, estava na contramão e em alta velocidade. O motorista que conduzia o BMW é bem conhecido na cidade de Rio Branco do Sul. Essa mulher, que prefere não se identificar, sabe quem é o rapaz e viu quando ele deixou o local sem prestar socorro à vítima. Ele subiu já fazendo, sabe, um racha e só subiu e já voltou de volta. Foi quando ele pegou o rapaz aqui. Estava acima da velocidade e o pior de tudo é que ele estava aqui seguro pelos piás ali, só que ele falou que ele tinha umas costas quentes e coisa e tal e daí um outro carro chegou que um Celta Prata catou ele e levou. Tinha mais dois dentro do carro. Fugiu do local. Na frente de todo mundo. O motorista foi embora, mas o carro ficou. A população revoltada descontou a raiva depredando o veículo. O carro, que já estava amassado por causa do acidente, ficou ainda mais danificado. Faz tempo que ele participa de racha. Faz tempo. Ele tem um carro rebaixado e por isso acho que ele se aparece demais. Eu até comentei, se vocês vão quebrar o carro, por que não amarraram o cara? Porque na verdade devia ter amarrado o cara, só que a polícia demorou a chegar. A Denilson é cunhado de Luiz. Estava em uma chácara, perto de onde aconteceu o acidente. O rapaz foi avisado da tragédia pela irmã, esposa da vítima. Quando chegou aqui, só constatou que era mesmo cunhado caído no asfalto. Minha irmã, a esposa dele me ligou, acabou me ligando, falando que tinha acontecido esse caso. Eu tinha que vir embora, vir embora, se pressa, esperando o marido para almoçar. Eu estava com o almoço feito, já esperando ele. Daí ele recebeu uma notícia dessa. O irresponsável causa tragédias, o irresponsável interfere em vidas, o irresponsável no trânsito ele é assassino. Numa cidade do tamanho do Rio Branco do Sul, quem é que não vai saber quem é o motorista de uma BMW roxa. E as pessoas são claras em dizer sim, ele estava em alta velocidade, sim, ele estava na contramão, sim, ele disse que tinha influência, sim, ele correu do local, não prestou socorro, matou uma pessoa. Para mim, pode ser quem quer que seja. Se é irresponsável, aqui vai ser exposto, porque existe a possibilidade e ela é enorme de que ele estivesse participando de um racha que é um crime de trânsito ou não, é só uma infração, é um crime. Aí só tem agravante na história. Participar de racha, muito provavelmente, a omissão de socorro. E como é que a população não vai ficar revoltada? Esse homem saiu do trabalho, estava indo buscar umas comprinhas para ir para casa, para baixar os filhos, para estar junto com a esposa, para poder, no fim de semana, aproveitar depois de tanto cansaço ao se entregar na sua labuta diária. Como é que a população não vai se revoltar, ainda mais com camaradas, segundo as testemunhas, vamos lá, saindo do carro e dizendo que com ele não acontecia nada porque ele tinha a costa quente. A costa quente é o caramba! É o caramba! As coisas estão mudando nesse país. Gente que tem grana, que tem poder, está começando a pagar também. Pode ser que no meio do caminho consiga uma manobra, mas a exposição já é feita e começa a pagar. E a gente tem que torcer para deixar de ser o país da impunidade. O carrão dele de luxo, cheio de estrutura, tem um monte de airbag, airbag e cortina, com ele não acontece nada. Com ele não acontece absolutamente nada. A polícia sabe quem é. Sabe. Há câmeras de segurança no local e o outro veículo que provavelmente participava do racha. Cadê? Tudo isso tem que ser esclarecido o mais rápido possível. Nossa, eu tenho uma raiva quando eu falo assim, você não sabe quem eu sou. É um assassino de trânsito. Você sabe quem você é? Um assassino de trânsito. Você sabe com quem você está falando? Não sei. Nem quero saber. eu estou falando com um assassino de trânsito. É só isso que você é para mim. Mais nada. Não me interessa o teu sobrenome, não me interessa o teu tipo sanguíneo, nada. Para mim me interessa que você é um assassino de trânsito. E você tem que pagar por isso. Ainda mais pela missão de socorro. Sete horas e quarenta e cinco minutos agora. Ah, mas ele vai... Ah, por que eu não estou na hora no lugar desse se o camarada fala isso? Ah! Sempre pela polícia, né? Sempre pela legalidade. A polícia vai pegar. Vai dar certo. A polícia vai pegar. E essa família tem que ser indenizada. Pelo resto da vida esses filhos vão ter que ser sustentados por esse camarada. Já que ele é tão bonzão assim, já que ele é tão rico assim, já que ele é tão influente assim, então ele pague o resto da vida por essa família. Um homem casado, pai de três filhos, que é pra casa depois de um dia inteiro de trabalho, é morto em um gravíssimo acidente na rodovia dos Minérios. Esse é o problema dos acidentes de trânsito. As pessoas têm história. As pessoas têm as suas famílias. É o tipo de morte que ela é intempestiva, que ela não deveria acontecer. A motocicleta dele foi atingida por uma BMW, um veículo de luxo, pesado. Segundo testemunhas, o veículo estaria em altíssima velocidade. É só você ver como ficou o carro depois de uma batida com uma moto, bem destruído também. Teve gente que chegou a cojetar 150 km por hora. E olha o povo aqui revoltado com a situação. A batida foi tão morte que a moto pegou fogo no meio da rua e uma pessoa morreu. Veja. A imagem é forte. Logo depois da batida, a moto pegou fogo. O motociclista morreu na hora. Luiz Castro Stresser, de 48 anos, era casado e tinha três filhos. A vítima tinha acabado de sair do trabalho, que fica aproximadamente 500 metros deste ponto onde aconteceu o acidente. De moto, ele veio até esse supermercado comprar alguns produtos para almoçar com a família. A esposa e a filha estavam em casa esperando. Quando ele veio para atravessar a rodovia dos Minérios para ir sentido Curitiba, ele foi atingido pelo veículo que, de acordo com as testemunhas, estava na contramão e em alta velocidade. O motorista que conduzia o BMW é bem conhecido na cidade de Rio Branco do Sul. Essa mulher, que prefere não se identificar, sabe quem é o rapaz e viu quando ele deixou o local sem prestar socorro à vítima. Ele subiu já fazendo, sabe, um racha e só subiu e já voltou de volta. Foi quando ele pegou o rapaz aqui. Estava acima da velocidade e o pior de tudo é que ele estava aqui seguro pelos piás ali, só que ele falou que ele tinha umas costas quentes, coisa e tal. E daí um outro carro chegou aqui, um Celta Prata, catou ele e levou. Tinha mais dois dentro do carro. Fugiu do local, na frente de todo mundo. O motorista foi embora, mas o carro ficou. A população revoltada descontou a raiva depredando o veículo. O carro, que já estava amassado por causa do acidente, ficou ainda mais danificado. Faz tempo que ele participa de racha. Faz tempo, ele tem um carro rebaixado e por isso acho que ele se aparece demais. Eu até comentei, se vocês vão quebrar o carro porque não amarraram o cara. Porque na verdade devia ter amarrado o cara, só que a polícia demorou a chegar. A Denilson é cunhado de Luiz. Estava em uma chacra, perto de onde aconteceu o acidente. O rapaz foi avisado da tragédia pela irmã, esposa da vítima. Quando chegou aqui, só constatou que era mesmo o cunhado caído no asfalto. Minha irmã, a esposa dele me ligou, acabou me ligando, falando que tinha acontecido esse caso. Eu tinha que vir embora, vir embora, se pressa, esperando o marido para almoçar. Eu que estava com o almoço feito, já esperando ele. daí ele recebeu uma notícia dessa. O irresponsável causa tragédias, o irresponsável interfere em vidas, o irresponsável no trânsito, ele é assassino. Numa cidade do tamanho do Rio Branco do Sul, quem é que não vai saber quem é o motorista de uma BMW roxa? E as pessoas são claras em dizer sim, ele estava em alta velocidade, sim, ele estava na contramão, sim, ele disse que tinha influência, sim, ele correu do local, não prestou socorro, matou uma pessoa. Para mim, pode ser quem quer que seja. Se é irresponsável, aqui vai ser exposto, porque existe a possibilidade, e ela é enorme, de que ele estivesse participando de um racha que é um crime de trânsito, não é só uma infração, é um crime. Aí só tem agravante na história. Participar de racha, muito provavelmente, há omissão de socorro. E como é que a população não vai ficar revoltada? Esse homem saiu do trabalho, estava indo buscar umas comprinhas para ir para casa, para baixar os filhos, para estar junto com a esposa, para poder, no fim de semana, aproveitar depois de tanto cansaço ao se entregar na sua labuta diária. Como é que a população não vai se revoltar? Ainda mais com camaradas, segundo as testemunhas, vamos lá, saindo do carro e dizendo que com ele não acontecia nada porque ele tinha a costa quente. A costa quente é o caramba! É o caramba! As coisas estão mudando nesse país. gente que tem grana que tem poder está começando a pagar também. Pode ser que no meio do caminho consiga uma manobra, mas a exposição já é feita e começa a pagar. E a gente tem que torcer para deixar de ser o país da impunidade. O carrão dele de luxo, cheio de estrutura, tem um monte de airbag, airbag e cortina, com ele não acontece nada. Com ele não acontece absolutamente nada. A polícia sabe quem é. Sabe. Há câmeras de segurança no local e o outro veículo que provavelmente participava do racha. Cadê? Tudo isso tem que ser esclarecido o mais rápido possível. Nossa, eu tenho uma raiva quando eu falo assim, você não sabe quem eu sou. É um assassino de trânsito. Você sabe quem você é? Um assassino de trânsito. Você sabe com quem você está falando? Não sei. Nem quero saber. Eu estou falando com um assassino de trânsito. É só isso que você é para mim. Mas nada. Não me interessa o teu sobrenome, não me interessa o teu tipo sanguíneo, nada. Para mim me interessa que você é um assassino de trânsito. E você tem que pagar por isso. Ainda mais pela omissão de socorro. Sete horas e quarenta e cinco minutos agora. Ah, mas ele vai... Por que eu não estou na hora no lugar desse seu camarada falar isso? Rá! Sempre pela polícia, né? Sempre pela legalidade. A polícia vai pegar. Vai dar certo. A polícia vai pegar. E essa família tem que ser indenizada. Pelo resto da vida, esses filhos vão ter que ser sustentados por esse camarada. Já que ele é tão bonzão assim, já que ele é tão rico assim, já que ele é tão influente assim, então ele pague o resto da vida por essa família. que ele é tão bonzão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.